Então em 3, 2, 1... Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Ara de Novo Paraíso. E hoje, pessoal, vocês já viram aí no título, mas... Eu vou pegar a reação de minha mãe hoje. Pra quem não sabe, hoje é o dia 17 de janeiro, meu aniversário. Talvez esse vídeo saia um pouco depois, mas enfim, eu não decidi ainda essa situação. Beleza? E hoje eu vou estar pegando a reação dela do seguinte. Hoje eu estava na casa de minha avó. Como vocês sabem, eu passei uns dias lá de férias na casa de minha avó. Entendeu? E aí, tipo... Hoje eu acordei, aí fui falar com minha avó. Minha avó acordou, fui dar abenço a ela. Aí ela falou, Lucas, esse é o aniversário. Não é para mim, Deus parabéns. Aí disse, você não vai hoje não, né? Aí eu não vou, avó. Eu vou, a tarde dela, não fique, não sei o quê. Eu vou mandar fazer um cachorro quente, uns salgadinhos, pá, beleza, o bolo. Fica aí. Aí eu, tá certo. Liguei para minha mãe cedinho, eu acordei ela. Ela já ficou meio arretada. Entendeu? Aí, eu falei, ó, a vovó disse que não era para eu ir hoje não. Que ela quer passar meu aniversário comigo e que era para eu ficar. E ela, beleza. Entendeu? Não achou ruim nem nada. Falou que eu podia ficar. E de boa. Só que aí, minha irmã, quando me ligou, algumas horas depois para me desejar feliz aniversário, ela falou, ó, é, manhinha, é, ficou meia sentida com você porque você vai passar o seu aniversário aí. E ela se programou, não sei o quê, para passar com você de noite, pá. E aí, você vai fazer essa desfeita com ela, não sei o quê. Falar essas coisas. Entendeu? E aí, o que foi que aconteceu? Eu conversei com minha avó, disse para ela que eu já ia almoçar lá. Então, aí, que minha mãe tinha ficado sentida ali, entendeu? E aí, ela disse, pronto, então, vai lá ficar com sua mãe, pá, e pronto. Só que, o detalhe, pessoal, eu não falei à minha mãe que eu ia para lá. Que eu estou indo agora para a cidade, entendeu? Que ela mora. E eu não avisei que eu ia para lá. Agora, eu estou indo, ainda estou longe. Acredito que estou a uns 20, 25 km de lá, entendeu? Nessa base, mais ou menos. Beleza, pessoal? Então, até já, já. Chegamos na cidade. Beleza? Aqui que minha mãe mora. Eu não vou mostrar indo para lá, nem nada. Beleza? Então, já, já a gente volta aí. Quando a gente estiver próximo lá à casa de minha mãe, eu volto. Que é para mostrar para vocês aqui a reação dela. Bom, galera. Chegamos. Entendeu? Eu vou pegar a avenida da casa dela agora. Porém, eu vou entrar um ou duas ruas antes de chegar na casa dela. Porque aí eu vou dar a volta pelo fundo para passar pela frente da casa. Ou seja, se eu for por aqui pela avenida, ela já pode me ver pelas câmeras. E fora que corre o risco dela estar lá na frente de casa. Vou dar uma olhadinha. Não, não está. Então, a gente vai entrar aqui na rua. Entendeu? Em outra rua para cá. Vamos dar a volta para o fundo da casa dela. Beleza? Eu já preparei aqui o outro celular para a gente gravar a reação dela. Esse vai ficar para mim e esse vai ficar para gravar a reação dela. Entendeu? Quando eu chegar perto, eu for buzinar, eu já vou estar com esse gravando. Porque aí eu já vou pegar a reação assim que ela abrir a ponta. Entendeu? Então, eu vou dar um cortezinho e já, já eu volto já lá na frente de casa. Vamos ver, pessoal, a reação dela. Como eu falei para vocês, acho que ela já está vindo. Então, em três, dois, um. Está aí a reação dela, pessoal. Surpresa. Que melhor que conhece, Binho, hoje, hein, rapaz? Eu esperando amanhã, né? Está vendo? Muito bem. Você não sabia, não? Ninguém lhe falou, não, né? Não. Está todo mundo combinado comigo. Então, foi essa, pessoal. O vídeo, eu vou falar com minha mãe agora. Beleza? E é isso aí. Obrigado a todos pelo apoio. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.